Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo manhã desta terça-feira já está no ar. E na noite desta segunda-feira, duas mortes foram registradas na Zona Norte da capital. Um dos crimes aconteceu na comunidade Jesus Mideu, no Terra Nova, Zona Norte. Segundo informações, a vítima, Josias da Silva Dias, de 25 anos, era cunhado de Cleberson Costa de Souza, que estava em liberdade condicional há poucos meses. Eles se desentenderam e Cleberson matou a vítima com golpes de faca. Já tinha uma rixa há muito tempo, os dois aí. E hoje chegou, de um deles ir para fora hoje, né? Pegou o cunhado e desferiu duas facadas no mesmo, no abdômen e na parte lombar dele. Nem a família, nem a polícia souberam informar o motivo do crime. A polícia ainda procura pelo acusado, que desapareceu após matar o cunhado. O motorista aposentado, José Jorge Rodrigues Vieira, de 57 anos, foi encontrado morto com duas facadas no abdômen dentro de casa, no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Segundo informações da perícia da Polícia Civil, próximo do corpo, uma faca foi encontrada, junto com a carteira e os documentos da vítima. A polícia ainda não tem informações sobre o autor e sobre a motivação do crime. Os dois crimes estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Depois de um ano e quatro meses, testemunhas do acidente que matou duas jovens na BR-174 foram ouvidas. Mas o depoimento do suspeito de causar o acidente foi adiado por falta de provas. A audiência de instrução e julgamento aconteceu mais de um ano depois do acidente que provocou a morte das jovens Brenda Batista e Raíssa Claudino. Nós esperamos que ele seja condenado pelo crime que ele cometeu, porque não foi um acidente, foi um crime, um crime de trânsito. Nossa lei precisa mudar para que isso seja levado mais a sério. É um desgaste muito grande, um ano esperando para essa condenação, que ele tem que ser condenado, né? Crime é crime, beber ou dirigir é crime. Então que seja feita a justiça, que ele seja condenado e pague pelo crime que ele cometeu. Com elas estavam outros quatro jovens, além do motorista da picape Tiago Fischi. O primeiro a chegar e o último a deixar o fórum Enoque Reis. Tiago Fischi responde em liberdade por homicídio culposo, lesão corporal culposa e violação da suspensão do direito de dirigir. O depoimento dele foi adiado para o mês que vem. O depoimento de Tiago Fischi foi adiado para o dia 12 de maio, porque a juíza da vara de trânsito e o Ministério Público solicitaram informações ao Detran que não constam nos autos do processo. Eles querem saber por que a carteira de habilitação de Tiago Fischi estava suspensa. O Ministério Público requeriu uma diligência, então o processo precisou ser suspenso para que essa diligência fosse cumprida. Foi marcada uma nova data apenas para o interrogatório dele. Então após o interrogatório dele o processo passa para a fase de sentença. O acidente foi no dia 3 de janeiro do ano passado, quando o grupo voltava de um passeio em Presidente Figueiredo. O laudo da perícia apontou que Tiago dirigia em alta velocidade e a suspeita é que ele estava embriagado. Nós não queremos nada além de justiça, porque elas não mereciam isso. A Brenda era uma pessoa maravilhosa. A gente sabe que os crimes de trânsito são muito irrelevantes na justiça brasileira, então a gente não pode deixar várias pessoas morrerem e ficar por isso. Apenas três dos cinco sobreviventes do acidente e dois policiais rodoviários foram ouvidos hoje. Bruna Saraiva, que namorava Tiago Fischi na época do acidente. O Atumã Rocha, Leonardo Henriques, que era namorado de Brenda, e os policiais rodoviários Ivo Seixas e Felipe Werle. A outra sobrevivente, Camila Lauria, foi dispensada do processo porque mora no Canadá. E foi o depoimento de Bruna Saraiva, filha do deputado estadual Bosco Saraiva, que deixou a família das vítimas ainda mais triste. Ela mentiu descaradamente porque o Tiago falou para os policiais federais que ele bebeu e ela disse que ele não bebeu. Ela é mentirosa, essa moça. Ela é mentirosa. Ela é tão assassina quanto o Tiago. Mas no fim do ano passado, em entrevista para a TV em Tempo, Leonardo afirmou que o grupo tinha consumido bebida alcoólica. Eu bebi, ele bebeu. O Atumã bebeu. Nós três estávamos bebendo cerveja. Entendeu? Isso não é discutível. A gente foi para lá, comprou umas cervejas, sentou lá no... Tinha um córrego, no Câmara de 24. A gente ficou lá durante... Eu não lembro mais a mesma hora que chegou, acho que umas 10 horas. 10, 10 e pouco da manhã. E até umas 3 horas a gente ficou bebendo ali. A decisão sobre o processo deve sair até o fim de maio. Continua desaparecido o menino que caiu em um bueiro no domingo no Amazonino Mendes, Zona Leste. No terceiro dia, os bombeiros intensificam as buscas no Igarapé do São Raimundo, Zona Sul. Era cedo quando o Corpo de Bombeiros retomou as buscas. Duas equipes trabalharam o dia inteiro em um percurso de 3 quilômetros. Ontem, cerca de 2.900 metros. Hoje a gente está com o reforço. A guarnição que estava saindo já está fazendo os trabalhos e pegamos o reforço da nossa guarnição do quartel. 50 homens se concentraram em toda essa área, onde há lixo e muito mato. O menino, conhecido como Anderson, está desaparecido desde ontem. Ele brincava nessa rua do Amazonino Mendes, na Zona Leste, durante a chuva. Outras crianças do bairro também estavam por aqui. A avó do menino, de 6 anos, conta que foi tudo muito rápido. Foi rápido mesmo, né? Uma brincadeira, desde brincando aí tudinho. Ele escorregou? Escorregou. Outras crianças ainda viram na hora que ele escorregou aí, mas... O meu filho virou, correu atrás. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura conversou com a família. O pai não teria conseguido confirmar a paternidade. E o menino pode ser filho de uma moradora de rua. O caso é avaliado e a polícia também acompanha, para saber se houve ou não negligência dos familiares. Segundo os moradores aqui da área, o menino veio buscar a bola, que estava bem perto do bueiro. Ele escorregou e caiu. Como esse bueiro aqui, destampado, existem pelo menos seis aqui nessa área. Há risco em cada esquina, o que revolta os moradores. Tem mais de quatro anos nesse buraco aí. Por coincidência, essa criança caiu, sabia? A gente tá aqui, eu moro 27 anos, na Rua 7, casa 138, quadra 200. Vai lá na frente da minha casa, o buraco que tá. Se aí não consertar o buraco, aí se eu consertar o bueiro. Hoje, no terceiro dia de buscas, os bombeiros intensificam as ações em um trecho do Igarapé do São Raimundo, na zona sul da capital. As buscas continuaram no Igarapé do São Raimundo hoje pela manhã. Os detalhes você confere no programa agora e também no Jornal em Tempo. Agora, para conter um vazamento em um reservatório no núcleo 23 da Cidade Nova, deve causar aí suspensão no fornecimento de água nesta semana em 20 bairros da Zona Norte. Segundo a Manaus Ambiental, o desligamento deve ser feito às 7 horas da noite de hoje e os serviços só devem ser normalizados às 10 horas da manhã de quinta-feira. A empresa pede que os consumidores reservem água e evitem o desperdício. E falando de futebol, depois de duas derrotas, o time do Nacional tenta a classificação na próxima fase da Copa do Brasil. O Nacional está se preparando para a próxima partida da Copa do Brasil desde semana passada. E a situação do time não é das melhores. O Nacional vem de duas derrotas, uma contra o Remo, que levou à eliminação do clube da Copa Verde e a outra contra o Dom Bosco do Mato Grosso pela Copa do Brasil. E para tentar salvar esse primeiro semestre, o time precisa ganhar o jogo de volta contra o Dom Bosco por três gols de diferença ou tentar fazer dois para levar a partida aos pênaltis. Desde a última derrota, os torcedores do Nacional estão insatisfeitos com os resultados dos jogos. E um dos diretores, Gilson Mota, deixou o Leão da Vila. A atual situação do time está complicada, mas isso não vem abalando a equipe. Os jogadores e técnicos sabem que precisam continuar trabalhando para conseguir a vitória. Na parte da diretoria, a gente não se mete. A gente se preocupa mais dentro das quatro linhas, o trabalho do grupo. A gente não se preocupa com o extra, o campo de jogo. Pela força que é o Nacional, a torcida sempre nos apoiou dentro de campo. E sabendo do resultado que nós veio de lá de Cuiabá, a gente já esperava essa pressão. Os jogadores fizeram um treino coletivo e o goleiro reserva Tiago Reis participou durante todos os 30 minutos de jogo. Se o professor optar por essa mudança, a gente tem que sentar ainda e conversar muito com os zagueiros, porque é um jogo decisivo. Se a gente fizer 2x0, a gente não quer buscar para ir para os pênaltis. A gente quer chegar e fazer 2, fazer 3 e ganhar, pegar a classificação. Edson Rocha, que é zagueiro, entrou no lugar de Fabiano. Rafael Silva substituiu Dantas no ataque e Hugo jogou no lugar de Osmar como volante. Isso só foi no treino e a escalação ainda não foi revelada. Os jogadores estão entrando, estão se empenhando, estão procurando posicionar, estão procurando ter uma presença de área maior. A partida que ia ser em Itacoatiara, por causa de uma punição do Leão da Vila na Copa Verde, vai ser nesta quarta-feira, na Arena da Amazônia, pela primeira fase da Copa do Brasil. São 10 horas e 10 minutos, nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho